Com o pedido Smiths, vamos fazer uma do Smiths aqui. Cante esse momento, estamos com vários e cinco anos. Boa! Boa! Estouro no cafezinho, não quer que vá ver? É fácil! Já está passando aqui, já está passando. Obrigada! Eu sou muito desculpa Eu sou muito triste Por que vêm aqui quando vocês sabem que você bateu E me deixe de abrir Por que vêm aqui? Why do you turn around? And why... Turn this to you? I'm so sorry Oh, 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 oh I'm so sorry Oh, 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 oh Why do you come here When we know it makes it hard for me When you know Oh, why do you go I'm so sorry 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 10% I sneak into my room Just to read my diary It was just to see Just to see All the things in you Are written about to you Oh, so many illustrations of that I'm so very sickening Oh, i'm so sorry it was a good way Good way Good way He was a good way He was a good way Good way He was a good way Good way unten On Theben Theben Ainda não quero.